Música Segunda-feira, você já sabe né, é hora de Geração Gazeta no ar, a sua revista eletrônica. A partir de agora você é o nosso convidado especial para curtir uma hora de informação e diversão. Está no ar o seu Geração Gazeta. Você já sabe que o programa é feito com a sua participação. Você que nos acompanha toda semana. Por isso está no ar o nosso Geração Gazeta. É isso aí, fique ligado nas atrações. Música Toda muita gente aproveitou a véspera do feriado para curtir o melhor da dance music. Mais. Pois é Sofia, junto com os DJs residentes da casa, o DJ Jota Pelorenzo do Mucuripe, que esteve na Post Club e pôs a pista para perder. Mara, o cara é tão bom, mas tão bom, que já abriu o show do Black Eyed Peek. Você vai conferir agora na tela do Geração Gazeta. Música Eu estou aqui na Post, está acontecendo o UOL Santa Ceba Prime para você. E é claro que você vai curtir na tela do Geração Gazeta no conforto da sua casa. Vem comigo que você vai se dar bem. Música Eu estou aqui com o DJ Carlos, que vai estar na Festa Fantasia. DJ, o que o pessoal pode falar? Eu fiquei sabendo, DJ, que são 10 horas de festa. A verdade é ou é mentira? É isso mesmo, Brasil. 10 horas de festa, muita animação, um ótimo repetório. Tanto eu, como o DJ Elmer Muniz, vamos arregaçando o repetório. Vai tocar de tudo, né DJ? De tudo, de tudo. Para todos os gols, para todas as pessoas. Agora é o seguinte, DJ Elmer está aqui nos picape, tocando e mandando bala nessa Super Festa do UOL Santa Ceba. Dia 12, Festa da Fantasia. Eu fiquei sabendo, DJ, que a decoração e que o tipo de som que vai rolar aqui vai ser maneiríssimo. Olha, a decoração já estou sabendo que vem de fora, já vou adiantar para a galera. E o tipo de som que vai rolar aqui é tudo que rola já nas pés convenientes daqui, mas nesse dia vai ser especial. Vai ter banda também ao vivo, vai ter um loop em todos os ritmos aqui. Dia 12. Vem falar que até axé e carnaval vai tocar. Vai tocar de tudo, para todos os gostos, para todos os estilos e para todas as idades aqui na Pox. Verdade, dia 12, você é convidado nosso para vir curtir a Festa da Fantasia aqui na Pox. Esses DJs, é claro, uma noite especial para você, hein? Vem direto de Fortaleza do Moonhouse Club, JP Gonzalez, um dos DJs top do Brasil. E aí, meu rei, como é que é estar aqui em Rio Branco pela primeira vez? É um prazer imenso, primeiro, de agradecer o convite da galera da Santa Serva, que eu acho que é uma maquera que já estava rolando durante algum tempo. E sempre eu não podia vir, porque sempre estava ocupado com Fortaleza. E agora causou o convite. Eu agradeço demais a Santa Serva e também aposto por estar trazendo o Jantar Pé Gonzalez. Você tem uma história bonita, uma história de um cara que anda muito. Já passei por Manaus, toquei em Rio, toquei em São Paulo, Venezuela, toquei também na Bolívia. Já toquei com... fiz o Armap, para quem não sabe o que é Armap, eu abri a festa no Play Caipis, no ano passado, em Fortaleza, no Festival Sera Music, onde ocorreu 10 anos do evento. É um evento muito grande, que nesse ano vai ser um pouco diferente, que vai ser ligado a uma música eletrônica. Todo acriano que vai em Fortaleza, que curte a noite, vai no Mucuripe. E você é um DJ de Mucuripe, fala um pouquinho disso. É, olha só, o Mucuripe, eu tive um casamento com o Mucuripe de 5 anos, né? Onde agora é um pouco tempo, porque eu tenho um projeto paralelo chamado Friends at York, onde são três DJs tocando ao mesmo tempo. Tocamos com o Flooride agora, nessa última vez que teve. Vai ter agora o Réveillon, junto com a Capela Del Mar, que é uma casa que tem em Ibiza, vai fazer o Réveillon lá em Fortaleza. E a tendência é o J.P. Gonzales viajando cada vez mais, né? O que é que o pessoal pode esperar? Daqui a pouquinho, você nos picapos da Porsche. Bem, hoje eu vou tentar mostrar um pouco do meu trabalho, o que eu faço, né? Eu gosto muito de fazer mashup, você tocar uma música conhecida com o vocal de uma outra, fazendo uma harmônica que faça todo mundo dançar e curtir dançar com a música que você gosta. Eu tô aqui com a rapazela da banda 068, que vai estar na Festa da Fantasia dia 12, sábado, fazendo aquela sonzeira pra galera. E esse aqui é o novo vocalista da banda 068, que agora é a 068 2012, é isso, Jout? Pois é, a gente chamou duas pessoas a mais aí pra juntar, somar nessa banda, né? E pra mim é quase uma família. Mas continua com o mesmo amor e com o mesmo carinho a banda e fazendo o melhor som pra galera, né, Jout? Mesmo amor, mesmo carinho, mesmo dedicação e vamos animar aí. Desenvolução De monar, né? Pessoal ajuda não Orion, eu não quero saber Gan ta junto com o mesmo carinho a banda Vai ter metade de números Agora, Júlio, vocês vão se apresentar e vão arrebentar na festa fantasia que acontece dia 12. Fala um pouquinho. Estão se preparando? Hoje a gente vai dar uma prévia aqui do que vai rolar, mas na festa fantasia vai ser muito melhor. Agora é o seguinte, você acabou de entrar na 068, teve que passar ali pelos meninos e falar que você canta muito. Como é que surgiu a vontade de cantar? Ah cara, eu venho de um tempão atrás aí, já com meus colegas, enfim. E aí surgiu a ideia do Bala me convidar para estar participando da 068 e eu achei muito lisonjeado, fiquei muito lisonjeado mesmo. E aí surgiu a ideia do Bala me convidar para estar participando da 068 e o Bala me convidar para estar participando da 068 e o Bala. Quem é novato aqui na banda? Quem é novato? Eu estou da primeira formação com o Judson e o Igor, ele entrou junto com o Talisson, que é da nova formação da banda. Igor, você é o que? Toco baixo. O baixista, o baixista da banda, ele fica assim, você acha que ele fica muito escondido ou não? Não, não, ele fica, muitas vezes ele é até confundido com o guitarrista, que ele fica lado a lado, né, muitas vezes. E o baterista, se eu não me engano, é filho do Eloy, do nosso Eloy de Castro, não é isso? Isso. Mas dizem que o baterista não é músico, ele acompanha os músicos, por isso que ele fica lá atrás do palco. Agora é o seguinte, hoje vocês vão tocar o que aí para a galera? A gente vai tocar o melhor do pop rock nacional e também internacional, que desafio, enfim, várias coisas. Red Hot. Red Hot. O capital. Olha, o Judson é apaixonado, inclusive o Judson esteve no show do YouTube, não foi Judson? Esteve no show do YouTube. Para aprender as músicas do YouTube, eu queria agradecer vocês e desejar para vocês um bom show daqui a pouquinho. A gente se encontra na festa da fantasia, dia 12, sábado, aqui na Porsche, hein? Se um dia não quer se vê, não é passado o nível, não é possível. Me quiser se vai se ver, no Seu Show do YouTube. E agora nós vamos falar sobre mitos e verdades sobre doenças reumáticas, hein? Exatamente, Zezinho. Este é o assunto do nosso Zeração Saúde de hoje, Sofia. E para esclarecer todas as nossas dúvidas, nós vamos receber o fisioterapeuta Leif Nascimento, que também é instrutor de pilates e vai responder as dúvidas mais comuns dos nossos telespectadores. É isso aí. Se você acha que doenças reumáticas são exclusivas da terceira idade, você está muito enganado. Este é um grande mito e é sobre mitos e verdades, sobre essas doenças, que nós vamos conversar hoje com o fisioterapeuta Leif Nascimento, no Geração Saúde de hoje. Tudo bem, Leif? Boa noite. Tudo bom, Mayara? Boa noite. É um prazer estar com você novamente aqui no nosso programa, viu? É um prazer estar aqui novamente com vocês, participando mais uma vez desse programa e podendo esclarecer um pouco aqui sobre as doenças reumáticas. Pois é, Leif, nós recebemos algumas dúvidas por e-mail de alguns telespectadores, mas antes eu gostaria de situar as pessoas que estão em casa a respeito das doenças reumáticas. O que são, na verdade, essas doenças? Quais são as doenças que nós podemos classificar como reumáticas? As doenças reumáticas são consideradas as dores que nós temos em nossas articulações, onde existe mais de 100 tipos de doenças, onde as mais comuns, hoje conhecidas, são as fibromialgias, as febres reumáticas, a osteoporose e as artrites. As pessoas portadoras de doenças reumáticas não podem fazer exercícios físicos. Isso é um mito ou uma verdade, Leif? Isso é um mito, Mayara. É de plena importância o exercício para a pessoa que possui essa doença. Logicamente, tem que ter uma indicação médica e deve ser acompanhada pelo fisioterapeuta. Pode fazer parte, inclusive, do tratamento, não é isso? Com certeza. Vários tratamentos existem aí para portadores das doenças reumáticas, inclusive a hidroterapia e o pilates. Mulheres com as chamadas artrites reumatoides. Elas podem usar salto ou não. Qual seria a indicação? O que é verdade e o que é mito em relação ao salto alto nas artrites? Olha, isso é verdade em relação ao salto. Hoje em dia, o mais indicado, principalmente para a mulher que tem artrite, alguma dessas doenças de artrite reumatoide, ela deve usar aquele salto mais baixo, o Anabella, que nós consideramos, nós conhecemos. Que dá mais estabilidade. Que dá mais estabilidade, tanto no andar dela, como nas articulações que ela tem nos seus membros inferiores. Bom, então o salto alto é o grande vilão no caso das mulheres. É, isso é uma verdade. Agora, Leif, existe uma ideia generalizada a respeito da artrite com relação à idade. Muita gente acha que só os idosos são acometidos desse tipo de doença. Isso, com certeza, é um grande mito, né? Isso é um grande mito. As doenças reumáticas atingem tanto crianças, adultos e idosos. Um grande exemplo disso são as febres reumáticas, que atingem somente crianças e adolescentes. Agora, Leif, para finalizar aqui o nosso papo, existe aqui uma afirmação que eu acredito que seja verdade. Olha só. Hábitos alimentares durante a vida influenciam e pioram os sintomas das doenças reumáticas. Bom, já que a alimentação reflete tudo na nossa saúde, eu acho que nas doenças reumáticas não é diferente, né? Isso é uma grande verdade. Os alimentos, hoje em dia, é a nossa fonte de energia. Então, se você não se alimentar como se deve, você com certeza vai adquirir uma doença, uma patologia futuramente. E uma dessas patologias são as doenças reumatóides. Com certeza. Agora, você como fisioterapeuta deve saber também que a proflaxia, a prevenção, na verdade, ela é muito importante, né? Com certeza. Prevenção, você sempre manter seus exercícios em dias, desde quando você for adolescente, começar a fazer seus exercícios, a prática esportiva e uma boa alimentação. Tenho certeza que você futuramente não vai passar por essa dificuldade, não vai adquirir certas doenças. Bom, Leif, agora quem quiser saber um pouco mais a respeito, não só das doenças reumáticas, mas dos tratamentos e das formas de preveni-las também, como é que vai? Você tem algum telefone? Então, hoje nós temos a clínica, lá na clínica Equilíbrio, o estúdio Pilates, da B&B Pilates, onde eu e o Júnior Brito somos os instrutores e fisioterapeutas de lá. E pode nos ligar no 8407-6175, marque uma aula experimental que é gratuita e vá lá nos conhecer e quem sabe continuar com o trabalho na fisioterapia e no Pilates também. Com certeza. Foi de grande valia, sem dúvidas, os esclarecimentos aqui do fisioterapeuta Leif Nascimento. Agradecer a sua participação mais uma vez, tá? E te convidar aí para as próximas vezes também, recebendo aí mais dúvidas dos nossos telespectadores. Eu que agradeço por esses anos, é só entrar em contato com a gente. Bom, a gente vai ficando por aqui, espera também que você tenha esclarecido aí algumas dúvidas a respeito deste assunto. O nosso Geração Saúde volta na semana que vem com mais uma novidade para você ficar em dia com a sua saúde. Até lá! No próximo bloco eu tenho mais novidades para você. Olha, sai da frente da televisão, hein? Porque o seu Geração Gazeta volta já já! Música Música É mais fácil ver o coral de galinhas que eu forno a secreta. O varona vai chegar porque a sua pórtula é muito bem guardada. São dois guardiões que protegem esse sabor e ninguém vai copiar. Na hora de colorir o meu cabelo, eu só confio em Média Excellence, que tem tripla proteção e pró-queratina. O cabelo fica protegido e mais forte, sem nenhum fio branco. E Média Excellence de L'Oreal Paris, com tripla proteção. Vale a pena pagar um pouco mais e ter um melhor resultado, porque você vale muito. Conheça também os novos vermelhos magníficos com a tecnologia Red Intense. Comprove, vermelho intenso garantido ou seu dinheiro de volta. Música Bem, chegou a hora de você ficar por dentro da moda. Se liga no Moda e Beleza do Geração Gazeta, hein? E o Moda e Beleza de hoje é diferente. Nós vamos falar sobre moda masculina para os homens que são ligados no nosso programa. E nessa semana eu recebi a ajuda de um convidado super especial. E fez bonito como modelo do código que você vai ver agora na telinha do seu Geração. Vamos acompanhar. Música Há um tempo atrás, os homens não tinham lá grandes preocupações com moda. Tudo era muito tradicional. Hoje, a moda masculina deu uma super virada. E as tendências acompanham, inclusive, os calendários de moda tradicionais, voltados também para a moda feminina. Tendências, tecidos, cores e até padronagens têm feito aí a cabeça dos homens mais antenados com moda. E por falar em homens antenados, eu trouxe aqui um convidado especial para mostrar o que há de mais novo, mais atual nessas tendências. Que é o meu amigo Zezinho Kennedy. Tudo bom, Zezinho? Um prazer receber você aqui no nosso Moda e Beleza. Você que é uma pessoa super ligada com moda, né? Quando você pensa, por exemplo, em se vestir, assim, qual é o primeiro tipo de coisa, de roupa ou de inspiração que você tem? Olha, Sofia, eu sou um cara muito preocupado com isso. Então, quando eu tenho assim, sair, vou para a balada, eu vou para a noite, primeiro eu ponho o som no meu quarto e separo... Para entrar no clima. Para entrar no clima. Separo algumas calças e algumas camisas e faço aquele desmbolado. De acordo com o que você vai, de acordo com o que eu tenho, eu vou. Para onde você vai. Eu sigo em já. Tudo bem. Aí, gente, ó, o Zezinho já está com uma tendência aqui, que é usar, de repente, uma coisa, um esportivo, casual, mas chique. Com essa roupa, o Zezinho, por exemplo, vai levar a namorada para jantar, ou se você, de repente, tiver uma ocasião, como um almoço de negócios, ou até organizar um evento, você pode estar bem vestido com esse traje. Agora, Sofia, a gente sabe que alguns homens, alguns meninos, são preconceituosos. Um rosa, eu acho lindíssimo. Claro, tem muita gente que ainda tem esse problema com rosa. Você sabe que o rosa, ele vai muito bem com tons assim, que vão de off-white até o caramelo, marrom. Então, quando você for escolher os acessórios, ó, você tem que optar por tons um pouquinho mais claros. Fica muito mais bonito com rosa e mais interessante do que o preto, por exemplo. E aí, já vamos mostrar a próxima tendência, que é o navy. Então, vamos embora. Continua com a gente, hein. Bem, Sofia, agora eu estou com um look novo. Eu queria que você explicasse para mim, para quem está em casa, que tipo de look é esse? Pronto, explico com o maior prazer, que é um dos meus preferidos, na verdade. Essa tendência, gente, é o navy. Então, o navy, para o masculino, ele se traduz assim, no uso das listras, principalmente no azul com branco, que é um clássico da moda e fica muito elegante, muito bonito. E com sapato, Zé. Pois é, eu gostei do sapato. Exato, é um sapato que você vê, por exemplo, ele é uma evolução do mocassin, né? É um mocassin mais bonito, mais rebuscado. Aí, quando você vai para a noite, por exemplo, Zé, você tem a evolução desse estilo para a noite. Você vê que as cores, ó, o azul e o branco... É, eu gostei desse detalhe interessantíssimo, né? Exatamente, tem um detalhe bacana, que é essa questão das cores misturadas dentro do punho da camisa. E uma outra coisa que eu acho legal explicar também, por exemplo, é o que a gente está mostrando dos sapatos. Você vê como o sapato masculino evoluiu também. Antigamente, você usava preto ou preto, né? Um pouquinho de marrom. E esse é tão gostoso que parece que você está descalço. Exatamente. Você tem a evolução disso também aqui, ó. Você vê que puxa para a coisa do iate, né? Para um homem espojado. É, vai bem para o lado mesmo. Exatamente. E é bacana porque aí você tem, tanto nos acessórios como na roupa, a leitura do que você quer passar. E fica super bacana, super elegante. Olha, eu adorei esse look, hein? Eu adorei mesmo. Vou até adotar esse look, hein? Olha, para você, olha só o visual. Bem, Sofia, agora eu estou com outro modelito, certo? Verdade. E xadrez. E xadrez. Totalmente diferente, né? Eu queria saber se o xadrez continua em moda. Super em alta, gente. Xadrez, assim como a listra, ele já é um clássico mesmo do guarda-olpa. Tanto do masculino como do feminino, né? Olha, Sofia, de onde surgiu o xadrez? Como é que surgiu a moda, xadrez? É, Zé, o primeiro, assim, a primeira ideia que a gente tem de xadrez, de alguns anos para cá, é dos anos 80 mesmo, né? Das bandas de rock. Exato, das bandas de rock, principalmente do movimento grunge também, né? Que é essa leitura do xadrez, gente, mais urbana, com tecido como esse, que é a flanela, que era muito utilizado mesmo pelos participantes aí desse movimento. A calça já mais estonada, né? Que é aquele trabalho de deixar ela mais, com uma cara mais de lavada, já de antiga, apesar de ser uma calça nova. E o sapato também, Zé? Porque o sapatênis é uma nova versão aí do tênis, que é super bacana, que a moda adotou demais. E tem a evolução do oxpor também, que é esse sapato mais social, que você pode fazer às vezes com a barra da calça cobrindo, às vezes de bota, para quem não é tão adepto do estilo. Você vê que ele tem um trabalho, ó, que lembra um pouco a coisa do counter. E aí, é sair e aproveitar, Zé. Sair e curtir a noite. É verdade. Bem, Sofim, então agora eu tô chique? Chiquérrimos, Zé. Esse é o terno ideal para, de repente, uma ocasião um pouco mais formal mesmo, né? Uma cerimônia de casamento, uma ocasião em que peça que o traje seja realmente social, né? Uma outra coisa interessante quando você for comprar o terno. Esse terno, por exemplo, está sob medida para você, porque os ombros têm que estar sempre alinhados, ajustados. Não pode estar curto, apertado, nem dar a sensação de que o terno é do seu pai, é maior. Tem que estar certinho assim. E um truque para saber se, de repente, essa parte aqui está alinhada, é esticar a mão assim e ver que fica meio palmo do início do seu braço. Aí é o comprimento ideal do blazer, né? Da parte de cima do terno. Outra coisa é o comprimento da calça. O ideal, gente, é que vocês tenham sempre a meia combinando com o sapato. Olha, eu particularmente acho esse look sensacional. Agora, Sofia, uma das coisas que eu acho bacana de se usar, pena que Rio Branco não dá também, aliás, até dá, mas na época está friozinho. Porque está mais frio, né? Seria gravata. É super bacana mesmo. Acho muito chique. Uma gravata é linda, é super chique, né? E é uma ocasião, é sempre uma demonstração de você estar mais formal, né? Por mais que aí a moda, os modismos, às vezes, até trazem a gravata para o homem numa situação mais informal. Você percebe que, por exemplo, mesmo na moda masculina mais formal, as tendências ainda se fazem presentes. Por exemplo, dourado e metalizado, que é uma coisa que está super em alta no guarda-roupa feminino, no masculino também adotou muito bem. Você vê que tem versões mais prateadas, né? E mais douradas. A mistura das cores, olha só, Zé, azul com laranja. Muito bacana. Você já viu que azul e laranja é uma super tendência e que você pode trazer para o guarda-roupa masculino sem ficar afeminado, nada disso, né? Listras, que também são um clássico para as gravatas. Você misturar esse tipo de padronagem de cores e as listras diagonais são muito mais bonitas. E o bom e velho preto e branco, que é um clássico do armário também. Quem tiver em casa acertou ao comprar gravata. Agora, com um terno assim mais brilhoso, o ideal é uma gravata mais sóbria mesmo, como a que você está usando, Zé. Eu sou um cara antenado, Sofia. É super antenado. Você já tem que levar esse terno, porque está lindo. Olha, eu estou sempre na crise da onda. De repente, já anima essa moça aí de casa, esperançosa, por um casamento. Quem sabe isso já não anima, Zé, para você ir já investindo numa ocasião mais formal. Olha, Sofia, quer me complicar, minha vida. Para o Geração Gazeta ir acompanhar. E aí, mais um modelo, ó. Se você for optar, Zé, por um terno mais caramelo ou marrom, que os acessórios sejam marrons. Só para lembrar, gente, a meia tem que coordenar com a cor. Não precisa ser exatamente o tom, Zé. Mas tem que ficar assim, de uma maneira que ela passe despercebida mesmo pelo terno. Gostou das dicas? Adorei, Sofia. Vai usar já. Muito. Eu sou um cara antenado. Você sabe que eu sempre busco caminhar lado a lado com a moda. Pronto, eu vou te encontrar por aí e a gente vai cobrar. Vai conversar sobre isso depois. O Modo e Beleza de hoje, gente, ensinou para o Zézinho algumas dicas. E para você, claro, aí de casa, para ajudar o maridão, o namorado, ou você homem que esteja nos assistindo também, corre aqui. A gente veio até a VLG, que está super bacana, recheada aí de produtos bacanas e tendências, para você arrasar desde já. Espero que você tenha curtido, hein? VLG, que está super bacana, recheada aí de produtos bacanas e tendências, no final do programa. Zézinho, se você não sabe, o Santo e a Porca é uma das principais obras do premiado autoriano Suassuna e foi adaptado ao teatro. Olha, eu gostei muito do nome do Santo e a Porca. Aconteceu lá na usina de arte e muita gente precisou, Sofia. E o Geração Gazeta, que está sempre abrindo espaço para os artistas do teatro brasileiro, foi lá conferir e mostra tudo para você a partir de agora. O seu Geração Gazeta está sempre à procura de novidades e, principalmente, no que diz respeito à cultura. Hoje, nós vamos ter o prazer de apresentar para vocês um pedacinho da montagem da peça do Ariano Suassuna, que está sendo feita por alunos da UFAC. Para isso, para falar um pouquinho desse projeto tão bacana, eu vou convidar aqui a Valesca Alvim, que é a responsável por esse projeto. Tudo bom, Valesca? Tudo, Jair. Boa noite e parabéns, desde já, pela iniciativa da UFAC e de vocês todos e o trabalho bonito que vocês realizaram aqui essa noite. Obrigada. Valesca, me conta como é que é o projeto. Conta para o pessoal de casa como é que vocês tiveram essa ideia. Explica para a gente como é o escopo mesmo do projeto. Bem, o curso de artes cênicas foi criado em 2006. Em 2009, nós criamos essa extensão, que é uma proposta de formação cênica também, como proposta também de extensão para a comunidade. Então, a nossa extensão não só abrange os alunos da UFAC, como toda a comunidade. Aqui no nosso curso tem alunos do curso de história, alunos das artes cênicas, de filosofia e da comunidade em geral. O critério, então, é ser interessado por arte, gostar do teatro. Nossa proposta é estender os conhecimentos que a gente passa na UFAC para toda a comunidade. Ah, o que você está querendo é um pretexto para me deixar, né? Você não sabia como ele era? Por que, assim, quando de repente, ah, que me deixassem? Pretexto? Quero te deixar. Ah, agora é assim, né, Margarida? Agora é pretexto. E você parece que estão todas fiosas por essa entrevista. Eu sou fiosas? É você mesmo. Pois vá, Margarida. Vá e siga os conselhos da sua amiga. E quando você voltar, você joga fora a aliança que eu lhe dei. Eu não vou casar com moça que fica marcando entrevista com o outro, mas não vou ver a cargarida. Esse cenário bonito que vocês estão vendo atrás, super colorido, é obra também, justamente dentro desse projeto, né? É um trabalho coletivo, esse cenário foi feito com restos, materiais em desuso da UFAC, então todas as portas, os puxadores, esse fogão, todos os objetos são restos da UFAC em desuso. Que bacana, gente. É, mais uma vez, motivo para a gente comemorar o Teatro Acriano, né, com qualidade nacional e para o mundo ver. Parabéns novamente pelo projeto, pela iniciativa e a toda a equipe que está por trás também. Eu agradeço, convido a comunidade em 2012, vai ter uma nova seleção, para que venham, vá até a universidade, procurem saber, nós estamos de portas abertas. Então pronto, fica aí o convite para você, venha ver teatro da melhor qualidade ou venha aprender a fazer teatro também, gente. Eu quero saber o que é que você vem fazer em minha casa. Eu vim trazer a jantar que o senhor encolidou. E é que sua boca me sentou na minha casa. Você é meu pai. O que eu quero saber é se é para trazer a jantar ou não. E o que eu quero saber é se minha casa se salvará. E o que eu quero saber é me salvar com a minha boca. E o Geração Gazeta tem o prazer de conversar com essa grande atriz aqui do cenário acriano, cenário de teatro. Quem conhece teatro de qualidade conhece a Sandra Bu, que aqui nesse espetáculo também está fazendo às vezes diretora. Tudo bom, Sandra? Boa noite. Seja bem-vinda novamente ao nosso Geração. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, é muito bom esse processo. Porque assim, como acadêmica do curso de artes cênicas, de repente esse projeto compilou várias funções que foram exercidas por várias pessoas. E coube a minha direção desse espetáculo, que vai estar em cartaz durante o mês de novembro. Bacana. E assim, o cenário brasileiro é repleto de autores super interessantes. Como é que é o processo de escolha dos autores nesse caso? No caso específico do projeto agora, é o Ariano Suassuna. Mas como é que funciona essa decisão? Olha, os alunos, na verdade, do curso de artes cênicas entraram no projeto de extensão desde o ano passado. E aí, desde março, passaram por vários cursos de capacitação, várias oficinas, com vários professores do curso. E aí os alunos, junto com os professores, fizeram leituras de vários textos. E aí, por que não não falar do Nordeste? Que é tão enraigado na gente, tão enraigado em nós, nos nossos costumes, na nossa tradição. E aí decidiu-se por Ariano Suassuna, partiu-se para a leitura, para trabalhar o texto. E aí já partiu para o espetáculo. Aí, Sandra, eu queria que você aproveitasse o espaço para convidar o pessoal de casa. Quem perdeu esse final de semana passado, sabe que ainda vai poder, essa semana, assistir também o espetáculo. Ainda fica em cartaz mais dois finais de semana, sábado e domingo do dia 12 e 13, 19 e 20, às 20 horas, na Usina de Arte João Donato. Um espaço muito legal, muito bacana, que acomoda as pessoas de forma bem aconchegante. E vale a pena vir assistir o Santo e a Porca, uma comédia que ninguém vai se arrepender de vir. É verdade, a gente está aí, o convite que é praticamente uma intimação, porque você não tem desculpa para não prestigiar o teatro acriano. Vem pra cá com a gente. Eu tô falando é da minha porca! Cheia de dinheiro que você compensou ter roubado! Cheia de dinheiro? Mas que diabo de confusão é esse, hein, senhoricão? Senhoricão, mas eu preste atenção, hein? Eu sofrei em todo tortinho, mas não sou ladrão, não. Ah, então agora você nega, é? Claro que nega. O que mais leio, se eu guardar esse dinheiro nem o tente bom, bom, bom. A gente está com um pequeno intervalo agora, hein? Mas volta daqui a pouquinho com muito mais novidades. Manda de canal, daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho